E aí, beleza? Aqui é Ricardo Serg, falando direto da Collector's Room, e é o seguinte, desde que eu comecei o canal, vocês pedem um vídeo sobre a fase Tony Martin no Black Sabbath. Então eu ouvi, nos últimos dias, todos os discos do Tony Martin, de maneira profunda, calma, atenta, e agora tá aqui o vídeo sobre o Tony Martin. Então ajudem a divulgar, convidem os seus amigos a fazerem parte aqui da Collector's Room, se inscreverem e tal. Conto com vocês, tá? Vamos pro vídeo. Vamos lá. Quando a gente fala do Black Sabbath, a gente lembra principalmente das fases com o Ozzy e com o Odil. Alguns lembram do cultuado Born Again, como Ian Gillan, outros do Injustiçado, na minha opinião, Seven Star, como Glenn Hughes, mas poucos citam a fase com o vocalista Tony Martin. É bastante informação, então eu vou ter que olhar na minha colinha, tá? O Tony Martin, que é natural de Birmingham, como todos os outros integrantes do Black Sabbath, ele fez parte da banda durante dois períodos, de 1987 a 1991 e de 1993 a 1997. Durante toda essa fase, esse tempo, ele gravou cinco álbuns de estúdio com o Black Sabbath, The Eternal Idol, Headless Cross, Tear, Cross Proposes e Forbidden, também o ao vivo Cross Proposes Live e também suas canções estão na coletânea de Saba Stones, tá? Nesse período, o Black Sabbath, ele muda o seu som. Na verdade, o Black Sabbath sempre mudou o som conforme o vocalista que tava ali. No Ozzy era uma pegada, com o Dio outra, com o Guilherme outra, e com o Glenn Hughes outra, que não foi diferente. Com o Tony Martin, o Black Sabbath, ele se aproximou um pouco do Hard Rock, equilibrado com o metal clássico da banda. Fez discos assim, seguindo o que tava em voga no final da década de 1980 e início dos anos 1990. Gravou também discos extremamente pesados e experimentou algumas experimentações, né? Experimentou experimentações com sonoridades que estavam em voga na época. O fato é que todos esses discos são bem legais, a maioria, né? Um deles só que fica abaixo na média, mas no geral são discos muito bons, porém bastante injustiçados, porque muita gente, muitos fãs do Black Sabbath nunca pararam pra ouvir esses discos ou nunca ouviram com atenção. O Tony Martin é um excelente vocalista, um baita vocalista mesmo. Isso fica comprovado nos álbuns e agora a gente vai mergulhar nessa discografia. O primeiro álbum a trazer o Black Martin, né? O Black Sabbath pro Tony Martin foi esse aqui, The Eternal Idol, que foi lançado dia 23 de novembro de 1987. Esse disco tem uma história interessante, porque a princípio o vocalista, o novo vocalista do Black Sabbath seria o Ray Gillen, que inclusive terminou a turnê do 7th Star, porque naquela época o Glenn Hughes era diferente do que o Glenn Hughes é hoje em dia. O Glenn Hughes é o Senhor Saúde hoje em dia, mas naquela época ele era totalmente viciadão, estava todo inchado, todo detonado por drogas e álcool, não conseguiu terminar a turnê. O Ray Gillen assumiu e a banda entrou no estúdio pra gravar o sucessor do 7th Star. Porém, entretanto, todavia, tiveram problemas. O Ray Gillen teve problemas com os produtores e com a equipe da banda e acabou saindo após ter gravado todas as músicas. A banda foi então atrás de um novo vocalista e encontrou o Tony Marti, que era um cara totalmente desconhecido. Ele regravou todos os vocais sob orientação do produtor Chris Sangarides e essa parte aí, essas músicas com o Ray Gillen foram relançadas na versão deluxe do The Eternal Idol, que foi lançado em 2010. Inclusive, o Eternal Idol é o único disco dessa fase que teve uma edição deluxe dupla, no caso, com as faixas do Ray Gillen. Na época, a banda era formada pelo Tony Marti no vocal, o Tony Romano nas guitarras, o Bob Daisley no baixo, o Bob Daisley tocou com o Oz e com o Raya Ripp, o tecadista Geoff Nichols, que sempre tocou, tocava, cobexava desde 1980, atrás das câmeras, assim, mas aqui foi efetivado com um membro, e o baterista Eric Singer, que tocou no Seven Star, tocou aqui no Eternal Idol e depois substituiria o Eric Carey, o Peter Criss no Kiss, tá no Kiss até hoje. O som é uma espécie de sequência daquele hard rock com orientação mais americana, mais californiana, que a banda trilhou no Seven Star, porém com uma embalagem um pouco mais sombria aqui no Eternal Idol. Ele abre com uma das melhores músicas dessa fase, que é The Shining, que é um hard rock cheio de melodias e com um vocal incrível do Tony Marti, um refrão muito forte. Ancient Warrior é um hard épico, assim, com grandes guitarras do Tony Iommi. Hard Life to Love, não é difícil a gente imaginar nessa música o vocal do do Ron James Dill. Glory Ride tem uma pegada sutil, meio AOR, assim, Born to Lose abre o lado B com um clima meio on the road, tá. Nightmare é uma canção sombria, densa, com aquele andamento arrastado, típico do Black Sabbath. O Black Sabbath lembra as canções do Clima, do The Mob Rules, e é a baita música Scarlett Pimpernal. É uma instrumental só com o Tony Iommi na guitarra. Lost Forever é um metal mais acelerado e Eternal Idol, a música, fecha o disco de maneira só sublime, com uma canção densa, carregada, sombria, bem como uma música do Black Sabbath tem que ser. Após a turnê do Eternal Idol, a banda lançou o disco seguinte, que está aqui, Headless Cross, que foi lançado dia 24 de abril de 1989. Esse disco traz uma mudança significativa na formação do Black Sabbath, porque o Eric Singer saiu e em seu lugar entrou o lendário e, infelizmente, falecido Cosi Powell. O Cosi Powell, o Cosi Powell, se você não sabe, ele tocou com o Ray-Bone, naquela fase, o Ray-Bone com o Jill no Rising e no Long Live Rock'n'Roll, tocou com o Malmsteen, tocou com todo mundo, tocou com um monte de gente, e era uma atrista fenomenal, com a mão super pesada, tipo o John Bohan, do Led Zeppelin. Headless Cross é um disco bastante denso, ele é escuro, todas as letras trazem temas ocultos e até temas ligados ao satanismo, até o próprio Tony Robb declarou, anos depois, que o Tony Martin entrou na banda, estava no Black Sabbath e achou que tinha que escrever sempre sobre esses temas ligados ao diabo, a temas ocultos, e o disco ficou com essa pegada. É um dos melhores álbuns dessa fase, ele já abre com uma das grandes músicas do Black Martin, tem a introdução The Gates of Hell, uma na sequência, vem a música título, Headless Cross, que é maravilhosa, tá? É uma das melhores canções, realmente, dessa fase do Black Sabbath, com um vocal maravilhoso do Tony Martin. Devil and Doctor, que também foi lançada como single, ela equilibra o metal com o hard rock, o End Death Calls é uma balada, uma balada mais densa, assim, que tem dedilhados de guitarra, muito bonito, o Tony Home, e traz o Brian May, do Queen, fazendo solo, o Brian May é amigo pessoal do Tony Home, e é a única vez na carreira do Black Sabbath que um guitarrista divide a guitarra aqui, em uma canção, em um álbum do Black Sabbath. Kill in the Spirit, o World, tem trechos bem climáticos na parte central, Call of the Wild é um hardão típico daquele final dos anos 1980, a banda pisa no peso em Black Moon, super pesada, e fecha com Nightwing. E Nightwing é também uma das grandes canções dessa fase, com solos, assim, do Tony Home, tanto na guitarra quanto no violão, que mostra por que esse cara aqui é genial, por que é um dos maiores músicos de todos os tempos. Na sequência, a banda lançou o Tear. O Tear foi lançado dia 20 de agosto de 1990. Aqui o Black Sabbath, ele mergulha na mitologia nórdica, tá, e faz um álbum cuja, praticamente todas as letras falam sobre os deuses nórdicos, a mitologia escandinava, Thor, Odin, os vikings, todo aquele povo lá. Apenas uma música que feels good to me, que não tem essa pegada lírica, ela foi intuída pra ser um single, não acabou virando o hit que se esperava e tal. Porém, segundo o baixista Neil Murray, que assumiu aqui o baixo, um disco que não é conceitual, tá, tem o Coraes Paola na bateria, tem o Tony Home, Tony Marte e o Geoff Nichols. É um dos álbuns mais pesados da carreira do Black Sabbath, tá, ele tem uma diferença, assim, porque você não move muito no Tear os riffs característicos do Tony Home. O Tony Home trabalha mais com dedilhados, ele faz mais texturas, assim, que são amparadas pelas camas de teclado do Geoff Nichols, é um disco que entrega uma atmosfera muito densa, e se você se deixar levar pelo álbum, se deixar entrar dentro do contexto que a banda tá te apresentando, você é cativado maravilhosamente. Eu acho um dos discos mais bonitos do Black Sabbath, tá, esse aqui, e de toda a carreira da banda, não só da fase Tony Marte. Ele abre com a magnífica Anno Mundi, começa com os corais e só o vocal do Tony Marte, música absolutamente Black Sabbath, na sequência tem The Lawmaker, que é uma paulada, um hardão, um heavy metal pesadíssimo. Jerusalém é grandiosa e épica, como um metal, um heavy metal, deve ser, né, um bom heavy metal, e The Sabbath Stones é uma das pérolas dessa fase com o Tony Marte, tanto que virou o nome da coletânea dedicada a esse período. O lado B, ele abre com uma espécie de switch, assim, com três músicas. The Battle of Tear é uma introdução, o Jim's Kurt traz só o Tony Marte, o Tony Home e o Geoff Nichols criando uma atmosfera que vai dar em Valhalla. Valhalla é um heavy metal clássico, uma sonzeira do caramba, épica pra caramba, daí vem Feels Good To Me, cara, pra ser o hit, com outra pegada nas letras, mas não funcionou muito bem, e fecha com Heaven In Black, que na introdução traz o Cosy Powell fazendo viradas de bateria, pegando todas as peças da bateria, e lembra lá a época de Stargazer, do Rainbow, de escasso mesmo. Daí aconteceu uma mudança aqui nos planos do Black Sabbath. Durante a turnê do Cheer, o Gizzer Butler, que é o baixadorismo do Black Sabbath, fez algumas participações especiais, e ele foi reclamado pelo público. Por causa disso, o Neil Murray, baixista, sentiu que, beleza, os caras, o público que é o Gizzer Butler, então o Gizzer Butler voltou para a banda. Só que o plano do Gizzer Butler era reunir o Tony Home com o Ronny James Dill, e ele conseguiu isso no The Humanizer, que foi lançado, deixa eu ver aqui, em 30 de junho de 1992, com o Gizzer Butler e o Vin Epps na bateria. Esse disco aqui foi reclamado pela crítica e pelo público, porém, essa reunião foi abortada precocemente, porque na época o Oz estava fazendo a turnê No More Tears, a sua primeira turnê despedida, do disco No More Tears, e convidou o Black Sabbath para encerrar os shows, alguns shows dessa turnê. O Gil ficou indignado com isso, muito ofendido e abandonou a banda. Então, o que vamos fazer? Vamos recorrer à solução de sempre, né? Eles foram atrás do Tony Martin, o Tony Martin aceitou voltar para a banda, na bateria foi chamado Bobby Rondinelli, que tocou com o Rainbow, e lançaram esse disco aqui, o Cross Purpose, que saiu dia 31 de janeiro de 1994. Tony Martin, Tony Home, Gizzer Butler, Geoff Nichols e o Bobby Rondinelli. É também um dos grandes discos desse período, acho que junto... É difícil falar entre os quatro ali, Eternal Idol, Cheer, Headless Cross e Cross Purpose, qual deles é melhor? Mas o fato aqui que a chegada do Gizzer Butler faz uma diferença muito grande, tanto na composição, quanto na execução das músicas. Ele abre com uma sonzeira, que é Eyewitness, tem excelentes linhas vocais e um refrão muito forte. Depois tem Cross of Thorns, que é uma canção densa com dedilhados, aquela coisa linda que só o Black Sabbath sabia fazer. Psychofobia, ela flerta com um som mais moderno do metal naquela época e consegue acertar. E ela, inclusive, a letra foi inspirada no... Deixa eu ver o nome dele aqui. Ela foi inspirada no David Koresh, que era um cara que se dizia profeta, era líder de uma seita no Texas, e que entrou em conflito com o FBI, ficou cercado em uma fazenda por mais de 50 dias, e no final teve um massacre, um incêndio lá, e morreram 54 pessoas e 21 crianças. Então, psicofobia é inspirada na história do David Koresh. Virtual Death começa só com o baixo do Gizzard Butter, é uma pérola pesadíssima, também é uma das grandes músicas desse período, e Immaculate Deception traz riffs pesadíssimos do Tony Iommi e agrada de imediato. O lado B abre com uma das grandes baladas da carreira do Black Sabbath, que é Dying for Love. Música linda, tipo, muito bonita mesmo, maravilhosa, o vocal do Tony Martin, a interpretação vocal aqui, é de cair o queixo, as guitarras são maravilhosas, o refrão, as melodias, música incrível, que tinha tudo pra se tornar um clássico, um grande hit, se a gravadora IRS tivesse trabalhado essa música de maneira correta, ou se fosse lançada em outro período, porque a gente tá em 94, aqui, auge do grunge, então as coisas já ficam um pouco mais diferentes, né? Tem outra canção incrível aqui, chamada Cardinal Sim, que tem um clima na linha de Cachimiro do... Ela lembra um pouco a estrutura de Cachimiro, do Led Zeppelin, aquele clima épico, grandioso, aquele andamento cadenciado, incrível, e fecha com Evil Eye, que é outra música excelente, e que, veja só, foi composta pelo trio Tony Martin, Tony Iommi e Gieser Brantler, em parceria com o Ed Van Halen, porém, por questões de gravador, o Ed Van Halen não foi creditado, e dizem, inclusive, que o Ed Van Halen gravou um solo pra Evil Eye, porém, não foi incluído aqui, nesse... na versão que tá no disco, vamos ver se o Iommi resolve lançar a versão deluxe, e coloca o Ed Van Halen também aqui em Voai. Fechando a trajetória do Tony Martin no Black Sabbath, a gente tem o disco mais controverso, dessa fase, não só dessa fase, mas do próprio Black Sabbath, que é o Forbidden. O Forbidden saiu dia 20 de junho de 1995. A gravadora IRS quis que a banda soasse mais orientada pro som daquele período, tava em voga naquele período, que era o rap metal, as infusões, por exemplo, Antorax unido com o Public Enemy, o Aerosmith com o Randy MC, e pra isso chamou o Ernie Sieg, guitarrista do Body Count, pra produzir o disco. Inclusive a música de abertura, aqui, The Illusion of Power, traz o I.S.T., vocalista do... o rapper I.S.T., vocalista do Body Count, fazendo aqui uns versos. A produção é muito ruim, ela soterrou os instrumentos, as guitarras também são muito diferentes, sabe? Muitas vezes você parece estar ouvindo um álbum do Body Count, e não aquela pegada tão influente, característica do Tony Homme, e aqui não é uma crítica ao Body Count, muito pelo contrário, eu acho o Body Count uma excelente banda, o primeiro disco é um clássico, maravilhoso, porém a orientação da gravadora aqui foi equivocada, ao meu ver. Inclusive os vocais do Tony Martin não só são anêmicos de diversas passagens, como em alguns momentos ele tá falando como se estivesse fazendo um rap. Então, não é um disco legal, infelizmente. A formação aqui é a mesma do Tear, tá? Tony Martin, Tony Homme, Neil Murray, Geoff Nichols e Cosi Powell, porém o disco ficou abaixo, bem abaixo do que se esperava, vale por The Illusion of Power, Can't Get Closed Enough, que é legal, Sick and Tired, que abre com o Cosi Powell socando ali a bateria, e as duas últimas músicas, Forbidden e Keys of Death. Enfim, gente, é uma fase, essa fase com o Tony Martin, que é muito boa, recomendo demais. Se você é fã do Black Sabbath, recomendo muito que você vá atrás desses álbuns e ouça com atenção, não apenas por cima, tá? Além de tudo, o Tony Martin foi responsável direto por manter o Tony Homme na ativa, naquele período, entre o final dos anos 80, início dos anos 1990, onde o Homme estava com o nariz enfiado em um monte de substâncias, saindo e entrando em relacionamentos bastante controversos e problemáticos, tudo isso somado à mudança do mercado com o fim da cena hard rock de Los Angeles, com a chegada do grunge, o metal virou praticamente um lixo, foi jogado abaixo do tapete, mas o Tony Martin foi vital para manter o Tony Homme e o Black Sabbath ativo nesse período. Ele é um excelente vocalista, um baita vocalista mesmo, e esses discos aqui, apesar de terem uma sonoridade diferente do que se espera ouvir do Black Sabbath, mas como eu disse, todas as mudanças de vocalista do Black Sabbath têm uma sonoridade diferente, trazem uma sonoridade diferente, eles são muito bons e valem muito a pena, recomendo que você vá atrás e ouça com atenção. Espero que o Sr. Tony Homme relance todos eles em edições deluxe, como fez já com o Eternal Order. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilha, inscreva-se no canal, mande para os amigos, para o grupo de WhatsApp, Facebook, você participa com eles, nosso clube de membros, comente, fala o que achou do vídeo, qual disco é preferido, o que você acha dessa fase, tudo isso, valeu, obrigado e até o nosso próximo encontro. Música Música